E o Hospital Regional em São José novamente ficou sem luz, foi na noite desse domingo. O gerador que deveria funcionar não ligou. A queda de energia foi por volta das 8 horas da noite deste domingo. A única ala que permaneceu ligada foi a maternidade. Cerca de uma hora após o ocorrido, técnicos da Celesc conseguiram solucionar o problema e religar a energia elétrica. E esta não é a primeira vez que o Hospital Regional de São José fica sem luz. No dia 12 de março, o mesmo problema atingiu a unidade e o gerador também não funcionou. Na oportunidade, o hospital ficou cerca de 30 minutos sem luz. E a Secretaria de Saúde disse que o gerador não ligou por conta de uma pane elétrica. Nessa imagem a gente consegue ver a maternidade do Hospital Regional, que é o lado direito do prédio, para quem chega na fachada. Acesa. Agora os demais leitos, todos apagados. Aqui ó, aqui é a maternidade, para quem não conhece, ali do Hospital Regional, ainda com o abastecimento. Agora o restante do prédio, às escuras. Vamos ao vivo até o Regional, onde está o Alexandre Mendonça, que ele vai atualizar para a gente como está a situação neste momento. E também, né, o Alexandre, o que diz a Secretaria de Estado de Saúde, já que não é a primeira vez que o Hospital Regional de São José passa por essa situação. Alexandre Mendonça, uma ótima tarde de segunda-feira. A informação ao vivo é contigo. Exatamente, Zanotto. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Aliás, agora está chovendo bastante aqui em São José, né? Bem aqui ao lado do Hospital Regional. A situação agora aqui no Regional já é bastante tranquila. Já foi totalmente restabelecida a luz ontem à noite mesmo, por técnicos da Selesc. Agora, o que acontece é que quando houve, segundo a Secretaria de Saúde, né, daqui de São José, aliás, do Estado, quando houve uma pane elétrica ontem à noite, automaticamente parou de funcionar o gerador. Agora, felizmente, todos os equipamentos, por exemplo, os respiradores dentro das UTIs, eles possuem baterias. E essas baterias, com um tempo autônomo, né, com autonomia de algumas horas, foram então suficientes para poder manter tudo funcionando sem qualquer prejuízo para os pacientes que estavam e que continuam internados aqui no Hospital Regional. Então, de acordo com a Secretaria de Saúde, todos os reparos devem ser feitos ainda nas próximas semanas. Porque hoje, por exemplo, foi contratada já uma empresa, terceirizada, claro, para poder fazer o orçamento das peças que vão ser necessárias para trocar e garantir que esse funcionamento, né, do gerador seja automático e não manual, como é feito até hoje. Então, já hoje deve sair esse orçamento e nos próximos dias é que a empresa deve fazer o reparo, então, definitivo para que isso não ocorra mais. Volto contigo, Zanotto. Muito obrigado, Alexandre Mendonça. Ele também pode retornar daqui a instantes com mais informações ao vivo da Grande Florianópolis. Então, são três as formas de abastecimento de energia, né. A da rede, normal da Celesc, a segunda com o gerador que também não funcionou e a terceira, como explicou o Mendonça, as baterias para manter esses equipamentos, como os respiradores e os pacientes que continuam no local.